Alguém consegue amar o homem doença O hálito inflamado do homem doença Exala o cheiro da falta de assunto A surdez é a sua nova companheira Suas partes baixas ardem E a cada dia mais Ficam verdes Como comida estragada Homem é doença O homem doença Ele observa tudo E nada lhe nota O suor escorre em sua testa Olha o lenço O cheiro encharcado Sem crenças Sem futuro É Sem nada Homem é doença Homem é doença Homem é doença Se inscreva no canal.